O que era o ovo no barco do Roger? Qual a dívida de Kaido com Big Mom? E o que diabos é aquela fruta artificial feita por Vegapunk? Tudo isso e muito mais nesse vídeo, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Estou aqui hoje cabeludão. Eu vou usar meu boné, mas me chamaram de MC Brinquedo. Meu boné não vou usar mais, vou ficar aqui cabeludo, feio pra cacete para vocês. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre o Ampice, uma teoria muito legal. Deu bastante trabalho para fazer, mas eu acho que vocês vão gostar. Principalmente se você for aquele guerreiro mangalático que assiste o vídeo até o final. Porque tem umas coisas bem interessantes nesse vídeo. Que podem aí sanar a sua curiosidade de alguns bugs deixados ali no meio de One Piece. Por o nosso Oda Baguncinha. E essa teoria hoje tem muitos bugs aí sem resposta. Qual a dívida de Kaido com Big Mom? Porque ele tenta se matar como o Momonosuke se lembra de Roger. Como surgiu a fruta artificial e afinal o que diabos é aquele ovo misterioso do barco do Roger? Não deu nada, né? Não tem problema que eu vou dificultar mais. Mas nesse vídeo vamos levantar alguns fatos, né? Pra você ver que das muitas linhas de interpretações e teorias, essa daqui ficou bem legal. Então estão preparados aí pra uma viagem interestelar pela minha mente. Uma teoria com muitas linhas criadas por mim. Algo como um fanfic, como podemos chamar. Espero que vocês gostem e curtam essa viagem. Eu vou utilizar duas teorias bem fortes pra esse vídeo. Primeiro ponto é que pra essa teoria ter algum embasamento, vamos partir do ponto de que a teoria de Kaido, o nosso Jason Momoa da Deep Web, é um dragão que comeu uma fruta. A outra é aquelas das Akumas no Mi que possuem almas presas nelas. Uma teoria bem famosa que vocês já devem conhecer. Por isso, já aviso aqui no início, ainda não temos nada confirmado. Então se daqui um dia, uma semana ou um mês for confirmado, o contrário disso, essa teoria perde toda a validade. Mas teorias são pra isso, pra soltarmos a nossa mente. Então vocês podem participar também nos comentários deixando a sua teoria. Então bem, Kaido é um dragão que comeu a Hito ou Hito no Mi, modelo demônio, o gigante ou qualquer forma humanoide válida. Lembrando que humanoide é diferente de humano. Essa fruta do humano é do Chopper. O humanoide é qualquer ser que tem um formato ou aparência similar a um humano, como por exemplo, o próprio Buda lá do Sengoku. Eu já fiz um vídeo sobre isso e pra quem não viu, deixo aqui no card se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na teoria de Kaido ser um dragão que comeu uma fruta. Mesmo assim, vou relembrar alguns fatos que podem corroborar com sim, que ele é um dragão que comeu uma fruta. Bom, Kaido é conhecido por ser a criatura mais forte e viva. Todos já sabem disso. Quando ele aparece transformado, o Oda não nos deu a legenda de sua fruta como sendo do dragão. E a própria Big Mom o chama de aquela coisa. Na novel do Ace é dito que o Kaido é assustador só pela sua existência, o que dá um ar mais lendário à sua existência. Afinal, um dragão a existir é algo único. Alguns se perguntam, geralmente usuários de Zuan não andam transformados, o que daria um bug aqui, né? Pois daria indícios que ele quase sempre está transformado ali na sua forma humanoide. Mas, bem, Kaido ele é um beberrão e vive em uma cidade. Convenhamos que a sua forma dracônica não é muito prática pra ele. Outra coisa interessante, a idade de Kaido. Hoje ele aparenta estar na casa aí dos 50 anos. Um pouco mais que isso, talvez. Se lembre que 40 anos atrás ele já navegava possivelmente com os Rocks, junto de Big Mom e Barba Branca. Deixo o vídeo aqui no card, se você ainda não viu esse vídeo, é muito legal. E outro fato que é dito, é confirmado na novel do Ace, volume 2, mais precisamente no capítulo 2, é que Barba Branca e Big Mom são considerados uma geração antiga. Kaido e Shanks pertencem a uma geração mais jovem. Na época dos Rocks, Shanks não era vivo, mas ele e Kaido podem fazer sim parte da mesma geração. Mesmo Kaido sendo mais velho que ele. É só ver aí, por exemplo, o Luffy e o Capone Beige, por exemplo. Mesmo ele sendo da mesma geração, é praticamente o dobro da idade de diferença. Isso não interfere muito. E não é muito preciso, mas na época dos Rocks, Barba Branca possuía mais ou menos uns 32 ou 34 anos. E Big Mom, 28 anos. Kaido, o mais jovem, deveria estar na faixa de uns 15 a 20 anos. E percebam aqui a proeza dele, ele com essa idade já era poderoso o suficiente para navegar ao lado da antiga geração, criar seu nome e se tornar uma lenda. Esse poder poderia ser a sua verdadeira forma, a forma de um dragão. Então voltemos 27 anos mais precisamente na Batalha de Edwar, o confronto entre Shik e o Roger. E aqui, uma das cenas mais icônicas e incrivelmente que muita gente só percebeu depois que aquele seu amigo te contou que tinha um easter egg. Sim, literalmente tinha um egg ali naquela cena. Temos um ovo lá no Ouro Jackson, um ovo bem grande. Alguns acham que é um ovo de um rei dos mares. Outros chutaram como sendo Uranus, a arma ancestral. Muitos ligaram até mesmo como sendo Kaido dentro daquele ovo. Seria sim, mais fácil para nós teoristas de plantão se fosse mesmo Kaido ali. Mas a idade não bate. O ovo apareceu há 27 anos atrás na linha temporal atual, 3 anos antes do Roger ser executado. Para você que não se lembra da linha temporal, vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem um confere e relembrarem um pouquinho porque vamos transitar bastante por várias e várias épocas de One Piece. Bem, Kaido deveria ter entre 25 e 30 anos nessa época de Edwar. A idade magistral para o homem se tornar o quê? Cosmético. Gastando dinheiro com cosmético aí, querendo melhorar a sua bundinha. Papai, sim, Jason Momoa da Deep Web pode ter sido pai nessa época. E aquele ovo ali no barco pode ser o seu filho. E aqui a coisa começa a tomar forma. Na batalha de Edwar, Odin possivelmente fazia parte da tripulação de Roger. Ele foi a Raftel com o rei dos piratas. E isso aconteceu 2 anos após essa batalha. Nossa Léia do Tempo está assim atualmente. 27 anos antes, aparece o ovo. 25 anos antes, Roger chega a Raftel. 24 anos antes, Roger executado. 20 anos antes, Odin morto por Orochi e Kaido. Percebam que Odin deixou a tripulação de Roger no período de um ano após chegarem a Raftel. O ovo se foi chocado ali até a morte de Odin. O que saiu de dentro e teorizando que fosse um dragão deveria ter 7 anos do seu período de Edwar até a morte de Odin. Ok, falamos bastante de números. Agora vamos falar sobre a dívida de Kaido e Big Mom. A fruta artificial e a morte de Odin. São pontos que podemos ligar com a seguinte interpretação. É puramente teoria, galera. Roger e Odin salvaram o ovo de alguma coisa. Talvez a mãe da criatura e possível esposa de Kaido foi morta. Pelo que? Difícil especular tentar achar qualquer motivo de sua morte. Acho que vai destoar um pouco da teoria. Mas por que Kaido não o protegeu? Lembre-se que é comum piratas navegarem e deixarem as suas famílias. Visto aí o próprio Dragon ou Yasopp e muitos outros. Então temos Odin e Roger com o suposto filho de Kaido naquele ovo. Eles completam a sua jornada a Raftel. E Odin retorna ao ano com um dragão de 2 anos. Mas vocês sabem da relação de Wano com dragões. Temos lendas aí do caçador de dragões, Ryuma. Wano tem uma ligação com essas criaturas. E talvez tenham atentado aí contra esse pequeno dragão. Visto que seria um poder e um risco enorme ter isso ali no seu país. Já notaram o quanto Orochi é arrogante para ter um certo controle sobre Kaido? Talvez ele tenha maquinado a morte desse dragão. E o que ele fez? Ele fez um plano. Ele avisou o Kaido da localização de seu filho e quem seria o seu captor. Odin. Kaido em fúria ataca o ano e forma uma aliança com Orochi. Para Orochi sua recompensa seria a derrota de Odin. E com isso ele usurparia o trono da família Kuzuki. Para Big Mom Kaido ficaria devendo para ela. Mas esse seria somente o começo de sua dívida. Eu já vou explicar para vocês. Aqui entra uma especulação. E se nesse confronto do ataque de Kaido ao Odin o filho de Kaido foi mortalmente ferido? Talvez quem sabe pelo próprio Orochi. Aqui entraria Big Mom com seu poder. Ela poderia ter aprisionado um fragmento da alma do filho de Kaido antes de sua morte. Pode ser que Kaido a procurou com seu filho morrendo. Achando que talvez Big Mom pudesse transferir a sua alma para um outro corpo. Se lembrarmos do poder de Big Mom não faz sentido nenhum. Através da infusão de fragmentos de alma em objetos, comidas ou plantas. O usuário da Soru Sorunomi pode humanizar eles. Esses destinatários são chamados de Homies. Eles desenvolvem inteligência semelhante a humana, ganhando uma vida própria e passam por transformações para se assemelhar mais aos seres humanos. Embora a única mudança de destaque nos objetos são seus rostos que ficam meio que humanos. Também é possível fazer isso em animais, mas seu físico é pouco afetado e eles ganham inteligência e utilizam até mesmo roupas humanas. Então se ela pegasse um fragmento da alma do filho de Kaido, o pequeno dragão que estava morrendo e colocasse em algum desses objetos. Ele seria talvez uma nuvem feliz ou um bolo falante. Mas tem um detalhe dessa fruta de Big Mom e esse detalhe se chama Vivre Card. Se um Vivre Card é infundido com um fragmento da alma, ao invés de se tornar algo antropomórfico, o Card exaula uma aura brilhante. Então o fragmento da alma está salvo dentro do Vivre Card. Big Mom talvez salvou o que restou do filho de Kaido, sua dívida estava selada. Kaido ficaria devendo muito a Big Mom e isso seria cobrado futuramente. Mas bem, Kaido tem um Vivre Card com a alma de seu filho e em algum momento Kaido descobre talvez sobre as almas presas nas frutas. De posse desse fragmento de alma, Kaido entrega essa pequena parte do seu filho para a única pessoa que seria capaz de restituir talvez a forma natural dele. Esse alguém era Vegapunk. Vegapunk cria frutas artificiais que é um total fracasso segundo ele. Talvez o fragmento não foi o suficiente para replicar uma Akuma no Mi e criar a lendária fruta do dragão. Vegapunk então abandona o projeto. Enquanto isso, Kaido se afoga em tristeza pelas suas perdas, bebedeiras e tentativas de suicídio se tornam normais para ele. Ele abandona até mesmo a sua vida de pirata. Na novel do Ace, tem um diálogo entre o Tati e o Ace. Para quem não se lembra desse Tati, ele é o sujeito que foi morto pelo Barba Negra. O Tati, eu vou chamar de Tati o nome dele, mas o Tati diz que o Kaido se comporta mais como um mafioso do que como um pirata. Isso devido a Doflamingo e Caesar entrarem aí na jogada. O Caesar se compromete a continuar as pesquisas das frutas e fazer uma perfeita. Kaido continua financiando o projeto, Doflamingo lucra com isso. Bem, Momonosuke aparece e come aquela fruta artificial e por ser artificial e imperfeito, ele absorve lembranças dessa alma. Momonosuke se lembra de ter encontrado Roger quando falam sobre o Rei dos Piratas. Algo muito estranho, pois ele seria um bebê e não me parece que o Oden tenha levado ele junto em sua viagem ao lado de Roger. Então não foi Momonosuke quem navegou ou conheceu Roger, essa pode ser uma das lembranças do pequeno dragão que nasceu daquele ovo. De alguma forma elas se misturaram as de Momonosuke, talvez isso aconteceu por ser uma fruta imperfeita. Essa pode ser a jornada trágica de Kaido e explicar vários mistérios que nos rodeiam, vários bugs que foram deixados ali. Então basicamente poderia ser isso galera, talvez Roger e Oden salvaram esse ovo. Esse ovo se chocou durante a jornada a Raftel. Roger é executado, Oden volta ao país. Orochi já começa a maquinar uma tentativa de derrubada. Ele faz uma parceria com Kaido avisando que Oden talvez sequestrou o seu filho. Kaido ataca, seu filho pode ter sido mortalmente ferido, talvez pelo próprio Orochi. E prestes a morrer, Kaido faz um juramento, pede uma ajuda para Big Mom que salva a alba do garoto em o Vivre Card. Ele salva ali um fragmento da alma do dragão, vou chamar de garoto, do dragão. Kaido tenta então entrar em contato com o Vegapunk. Onde ele tenta replicar uma fruta e aprisionar a alma de um dragão, fazendo assim uma fruta lendária. Ele falha, não consegue, Momonosuke come essa fruta que tinha um pedaço do fragmento. E com isso ele adquire o poder de se transformar em um dragão, que seria o filho de Kaido. E adquire também um pouco de suas lembranças. Algo interessante né, o que vocês acham? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Fiquem à vontade para completar essa teoria ou para deixar a de vocês também. Escrevam no campo aí, se você tem qualquer teoria também, pode mandar para mim no e-mail. Vou deixar aqui para vocês. Será um prazer ler todas elas e tentar fazer um compilado e fazer um vídeo aqui. É isso aí, ficou meio viajada né, fala a verdade. Mas é isso aí, One Piece é isso. Eu gosto de teorizar, eu descobri que com os vídeos do One Piece é muito legal você fazer ramificações da história. E eu fui juntando alguns pontos aqui, outros ali, juntei próprio mangá, vários capítulos, a novel do Ace, para conseguir formar essa linha de raciocínio. Quem sabe eu acerto, se eu acertar, a Ishiro Oda pode me convidar aí para ser seu assistente, quem sabe. Ou então escreva o meu próprio Two Piece, o que vocês acham? Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal, sintam-se livres para discutir essa teoria. É viajada, é boa ou não é, não tem problema, mas está aí para vocês discutirem mesmo. Ok? Mas é isso, obrigado por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui!